Meu irmão e minha irmã, hoje dia 5 de setembro, terça-feira da 22ª Semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz a Palavra de Deus para nós, o Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, que palavra é essa. Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós, no dia de ontem, começamos a escutar o Evangelho segundo Lucas, uma outra, vamos dizer assim, um outro ponto de vista a respeito da missão de Jesus. Ontem Jesus tinha sido expulso da sinagoga da sua cidade natal, de Nazaré. Hoje, pelo contrário, nós escutamos, foi bem acolhido na sinagoga de Cafarnaum, outra cidade, ali pertinho de Nazaré. Isso para dizer que era Nazaré, às vezes, o ponto que não acolhia bem Jesus. Também Cafarnaum, depois, não vai acolher bem a palavra de Jesus. Porém, neste primeiro momento, acolheram Jesus. Nós escutamos que Jesus, ali naquela sinagoga, ensinava aos sábados. Ou seja, era uma coisa constante. Não foi só este episódio. Outros episódios, Jesus, de sábado, estava ali naquela sinagoga, ensinando aquele povo, aquelas pessoas que se reuniam ali. Nós vimos que a palavra de Jesus tem autoridade. Jesus apenas disse, cala-te e sai dele, no mesmo instante, o demônio abandonou aquele homem. Uma palavra que cumpre aquilo que pronuncia, aquilo que realiza, aquilo que anuncia. Não como nós vemos muitas vezes nos filmes por aí, que a palavra de Jesus não tem poder, ou que demora para que o Espírito saia. Quando a palavra de Jesus é pronunciada, o demônio obedece no mesmo instante. Além disso, nós escutamos o demônio dizendo, o que tens contra nós? Quer dizer, são muitos os Espíritos que estão rondando os homens para tentá-los, para possuí-los. Não é só o diabo. Muitos Espíritos maus estão em torno dos homens. E, enfim, nós escutamos que este início do ministério de Jesus, de anunciar a palavra de Deus e de curar aqueles que estão enfermos, é um pré-anúncio de toda a sua missão. Toda a sua missão vai ser permeada por essas duas coisas. Anúncio da palavra e cura daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos. O que, então, que esta palavra pode dizer para nós neste dia, nesta terça-feira? Jesus, como escutávamos, todo sábado estava na sinagoga. Conosco não é diferente? Todo domingo, se nós queremos assim dizer, está na igreja, está nos esperando para anunciar a palavra de Deus, para nos ensinar, como também para nos curar. Jesus nos espera, nós sabemos disso, vamos dizer assim, com ansiedade, para que a gente vá ao seu encontro, porque quer nos curar, quer anunciar sua palavra. O problema é que, muitas vezes, nós nos habituamos a Jesus. Nós nos habituamos a escutar a sua palavra, nós nos habituamos a escutar as coisas de Deus, e a gente vai à missa como se estivesse indo em qualquer outro lugar. E apenas começam a ler a leitura, começam a ler o evangelho, a gente pensa, bom, essa leitura eu já sei como é, esse evangelho eu já sei como vai dar, a humilha do Padre eu já sei qual será a conclusão, e aquilo já não provoca mais uma mudança em mim, já não cai mais no meu coração, fica apenas no meu ouvido, apenas no meu cérebro, no meu intelecto, por assim dizer. Escuto por aqui e solto por ali. É preciso que nós escutemos a palavra de Deus como se fosse sempre uma novidade, como se fosse a primeira vez que eu estou escutando aquela palavra, porque se assim for, a palavra vai provocar uma mudança na minha vida, vai me curar das minhas debilidades, vai afastar de mim os espíritos maus, como fez com este homem no evangelho. Além disso, é preciso que esta palavra de Jesus, que cura, chegue não só a mim, chegue a todos, que eu seja este instrumento da palavra de Deus, que vendo Jesus, fique, sim, admirado com a sua palavra, admirado com aquilo que faz, mas que esta palavra provoque mudança na minha e na vida dos meus irmãos e irmãs. Que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.